Item de número 17, processo 48.500.0069.30.2013.95, que trata de recurso administrativo interposto pelo Eletropaulo Metropolitano da Universidade de São Paulo, S.A., em face do despacho 2.212 de 2016, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, SRT, que determinou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, recalcular os encargos de uso do sistema de transmissão e a eficiência da contratação da recorrente nos pontos de conexão Miguel Reale e Norte, referentes até setembro de 2012. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega, informa que, para o item, há um pedido de sustentação oral. Em 31 de agosto de 2012, dois dos três circuitos da linha de distribuição subterrânea Centro Paula Souza, sob responsabilidade da Eletropaulo, sofreram avarias, alegadamente provocadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, que implicaram na necessidade de remanejar emergencialmente cargas normalmente supridas pelo ponto de conexão 188KV para os de conexão Miguel Reale, 188KV, Norte, 188KV e Ramon Filho, 188KV. E, diante da ocorrência, a distribuidora solicitou ao Operador Nacional do Sistema expurgar os registros de ultrapassagem no montante de uso do sistema elétrico contratado para os pontos de conexão Miguel Reale, Norte e Ramon Filho, verificados naquela data. O NS acatou o pleito da Eletropaulo por entender que as ultrapassagens decorreram de contingência dupla, ocasionada por ações de terceiros, e comunicou a ANEL quanto à decisão. A Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão analisou o caso, por meio da nota técnica nº 36 de agosto de 2016, na qual rejeitou a solução adotada pelo NS por ausência de previsão regulatória para o expurgo solicitado. Assim, com fundamento da nota técnica, o Superintendente de Regulação do Serviço de Transmissão emitiu o despacho 2.212, no qual determinou o NS que refaça a apuração dos encargos de uso do sistema de transmissão e da eficiência da contratação da Eletropaulo nos pontos de conexão Miguel Reale e Norte, referente ao mês de setembro de 12, no sentido de desfazer os expurgos de registro de ultrapassagem feito sobre a justificativa do remanejamento de carga da subestação Centro para a subestação Miguel Reale Norte e Ramon Filho, em decorrência de avarias de dois circunstos da linha de distribuição subterrânea por ação de terceiro. Inconformada com a decisão, a distribuidora protocolou o recurso administrativo contra o despacho da SRT de número 2.212, de 2016, mantido pela SRT em juiz de reconsideração, com fundamento na nota técnica 48, de 11 de novembro de 2016. Em 21 de novembro de 2016, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. A Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do parecer nº 5, de 2 de de dezembro de 2016, analisou juridicamente o processo e o relatório. Convido a senhora Thais Moraes Abadio, representante da Eletropaulo, para fazer uso da palavra na tribuna. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os senhores diretores da ANEL e os demais agentes aí da agência, também meus colegas aqui do setor elétrico aqui presentes. Bom dia aí para todo mundo. Aqui, primeiramente, vou apresentar um pouco do qual foi o cenário vivenciado aí pela Eletropaulo. Acho que já ficou bem claro aí na leitura pelo diretor Pepitone. Mas, enfim, na condição, a condição normal de operação ali do sistema elétrico da Eletropaulo, ele sofreu, então, no mês de setembro de 2012, uma avaria na sua linha de transmissão subterrânea ali apresentada, né? E essa avaria, ela foi ocasionada por uma ação de terceiros, né? Mais especificamente, uma ação de escavação por parte da Sabesp. Então, essa ação de escavação, ela dilacerou uma das fases e rompeu uma segunda, né? Causando ali um grave problema, né? Um grave problema no sistema elétrico ali da distribuidora. Nessa ocasião, né? É importante destacar que essa linha, ela atendia ali importantes cargas da região central de São Paulo, inclusive clientes como a CPTM e o metrô, né? Então, diante dessa situação de urgência, essa Eletropaulo, ela manteve contato o tempo todo, né? Em tempo real com o ONS, né? Para poder fazer o remanejamento das cargas, né? E essas cargas, elas foram distribuídas, dentre outras subestações da rede básica, então, ali representadas, subestação Norte, subestação Miguel Reale e subestação Roberto Filho, né? Esse remanejamento, ele foi feito na maior urgência possível e previamente ali acordado com o ONS, como a que eu já coloquei. É importante destacar que depois desse processo, a Eletropaulo, ela enviou todos os esforços para restabelecer o seu sistema, normalizar o sistema com a maior urgência possível e ainda dentro desse mês de setembro de 2012, o sistema foi restabelecido normalmente. Como consequência, eu cito ali, né? Que houve a ultrapassagem do montante de uso, né? Do sistema de transmissão contratado em alguns dos pontos de conexão da Eletropaulo. Mais especificamente, o ponto de conexão subestação Norte e subestação Miguel Reale, nesse mês de setembro de 2012. O ONS, por entender que se tratou de uma situação bastante atípica, decorrente de uma contingência dupla do sistema da distribuidora, ocasionado por terceiros e, portanto, um evento totalmente imprevisível e, enfim, não gerenciável pela distribuidora, procedeu com o expurgo do evento. Não foi aplicado, portanto, nenhuma penalidade a essa Eletropaulo. E, inclusive, esse processo aí feito pelo ONS, ele estava previsto em sua rotina operacional, né? Então, é importante destacar que, à época, a rotina operacional vigente, e assim seguida pelo ONS, que é o órgão responsável, competente pela apuração desses montantes de ultrapassagem nos pontos de fronteira, ele previa essa situação de expurgo, né? No caso de ultrapassagens que tenham ocorrido por ocasião de remanejamento de carga previamente acordado com o ONS, que foi o caso aqui presente, já que, como eu já coloquei, em todo momento houve um contato e concordância por parte do ONS devido à gravidade da situação. Bom, ocorre que, em 2016, né? Através do despacho 2.212, a superintendência, a SRT, a NEL, ela publicou aí o despacho solicitando que seja desfeito aqueles expurgos, né? De registros de ultrapassagem e, portanto, calculado uma penalidade para a S. Eletropaulo, de acordo com as disposições da resolução atinente ao tema, que aqui, na época, era a resolução normativa 399 de 2010. Essa ação, né? Ela resultou na aplicação de uma parcela de ineficiência de cerca de 1,5 milhão a S. Eletropaulo e os argumentos apresentados por essa superintendência, primeiramente, foi uma abordagem de responsabilidade objetiva, ou seja, a superintendência entendeu que a S. Eletropaulo, ela é responsável tanto por seu mercado próprio, como por suas instalações e, portanto, a situação vivenciada seria um risco do negócio. E uma segunda abordagem é que a distribuidora, né? De acordo com a regulamentação que eu já citei, a 399 de 2010, deveria ali contratar os montantes máximos nos seus pontos de conexão. Então, esses foram os argumentos apresentados. E o recurso interposto pela S. Eletropaulo, né? A primeira motivação dele é que, bom, apesar de, de fato, a resolução 399, ela solicitar essa contratação dos montantes máximos nos pontos de conexão, ao mesmo tempo, essa resolução vigente à época, ela impunha às distribuidoras uma penalidade por sobrecontratação. Ou seja, se a distribuidora, anualmente, ela não realizasse, né? Pelo menos 90% do multio contratado nos seus pontos, ela também se deparava com uma penalidade regulatória. E aí, essa distribuidora, ela se encontrava em uma situação que, ao nosso entendimento, era de fazer uma contratação eficiente. Ou seja, que, ao mesmo tempo, não fique sobrecontratada, né? Faça uma contratação eficiente no sentido de ter confiabilidade para o sistema, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser... haver uma sobrecontratação que exoneraria os consumidores ou, então, ela seria penalizada por essa regra aí de sobrecontratação em cima dos 90% do multio contratado. Inclusive, essa ineficiência aí que havia na resolução 399 de 2010, ela foi corrigida posteriormente, em 2015, por meio da publicação da resolução 666 de 2015, que revogou a resolução 399. Então, nessa resolução 666, aí sim, está bem clara a contratação ali da potência máxima, da demanda máxima nos pontos. E, para o caso da sobrecontratação, há um expurgo desses casos em que a contratação superior, a sobrecontratação, ela foi resultante... ela foi ocasionada por uma tentativa de manter a confiabilidade do sistema. Então, hoje, com a resolução vigente atualmente, essa questão da sobrecontratação não seria um problema, mas foi um problema vivenciado pela distribuidora à época da 399 e que resultou na sua contratação daquela forma. Além disso, a gente destaca ali que essa resolução 399, ela permitia contestações ali por parte das distribuidoras, né? Ali a gente traz um trecho da resolução. Ali no mês de abril, as distribuidoras poderiam contestar esses montantes de ultrapassagem conforme o procedimento de rede. E o procedimento de rede, por sua vez, ali também destacado, o submódulo do procedimento de rede, ele previa, da mesma forma que a rotina operacional do ONS, previa o expurgo em situações de ultrapassagem ocasionado por remanejamento de carga aprovados, acordados junto ao ONS. E o último ponto que eu gostaria de colocar é que entendemos que, a partir do momento que foi dado ao ONS, né? Essa competência, essa atribuição pela apuração dos montantes de uso do sistema de transmissão, a contestação por parte da ANEL e, principalmente, depois de um período tão longo, ou seja, um evento ocorrido em setembro de 2012, que foi contestado no ano de 2016, solicitando refazer aquele expurgo, aquela tratativa que foi dada ao caso pelo órgão competente, a gente entende que traz uma instabilidade regulatória que é aí indesejada para todos. Seria isso, muito obrigado e espero poder contar aí com a consideração desses pontos na deliberação do processo. Bom dia a todos. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de recurso administrativo interposto em face de despacho da SRT, que não admitiu expurgo de registros de ultrapassagem decorrente de eventos no sistema de distribuição. A procuradoria entende que se aplica o caso da resolução normativa 399-2010, que era vigente na época dos fatos e que autorizava o expurgo de ocorrência na rede básica, na rede básica de fronteira e nas dígitos. Porém, não mencionava qualquer previsão de expurgo quando a ocorrência se desse na rede de distribuição. E aqui não se trata de uma omissão da norma, mas de uma escolha regulatória, de modo que o regulador optou por considerar a distribuidora responsável pelas ocorrências na rede de distribuição. Portanto, aqui também não se trata de aferir o reconhecimento, ou não, de caso fortuito ou de força maior, pois o que se avalia no caso não é a responsabilidade pelo evento, mas sim quem deve suportar o ônus da ocorrência. Então, em caso reconhecida excludente, a ANEL estaria isentando completamente uma das partes, fazendo com que outros também, que não contribuíram com o evento, arcassem com as consequências da ultrapassagem, isso sem que existir previsão na norma. Assim, a procuradoria reitera o parecer 5 de 2017, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso. Sobre a tempestividade, o recurso preenche os requisitos formais e merece conhecimento. E quanto ao mérito, no recurso administrativo da distribuidora, recurso administrativo, a distribuidora argumentou que nos termos do parágrafo 4º e 5º do artigo 16 da Resolução 399 de 2010, haveria possibilidade de se contestarem os valores da demanda apurada nos pontos de conexão e que o parágrafo único do artigo 15 da Resolução 281 de 1999 possibilitava o expurgo da ultrapassagem por remanejamento de carga no sistema de distribuição. Observa-se que a Resolução Normativa 399 de 2010, vigente à época dos fatos, previa que os contratos de uso do sistema de transmissão contemplassem os montantes de uso do sistema de transmissão para 4 anos de serviço subsequentes, sendo informado por ponto de conexão e correspondentes ao montante máximo de demanda e potência para cada horário de contratação. Ainda nos termos da Resolução Normativa 399 de 2010, o NS deveria verificar a eficiência dessa contratação mensalmente, mediante a comparação entre os murchos contratados e a demanda máxima medida por horário e ponto de conexão. Caso a demanda máxima medida fosse 110% superior ao murcho contratado, estaria caracterizada, então, a ineficiência da contratação. E a Resolução de 2010 autorizava o expurgo de ocorrências da rede básica na rede básica de fronteira e nas demais instalações de transmissão, as ditas, do cálculo da ineficiência de contratação. No caso, verifica-se que as ultrapassagens foram provocadas por avarias em dois dos três circuitos da linha de distribuição subterrânea Centro Paula Souza, sob responsabilidade da distribuidora. Assim, por considerar que a ocorrência ocorreu em instalação integrante da rede básica, não é sentido não expurgar a ocorrência do cálculo de ineficiência com fundamento no parágrafo 8º do artigo 16 da norma vigente à época. E, dessa maneira, julga-se acertada a decisão da SRT, consubstanciada no despacho nº 2.212, em razão dos fundamentos apresentados na nota técnica 36 e 48, ambas de 2016. Verifica-se que a Procuradoria também manifestou entendimento nesse mesmo sentido, no parecer 5, do qual a gente transcreve alguns excertos. Deve-se ainda registrar que a possibilidade de contestar as ultrapassagens apuradas previstas nos parágrafos 4º e 5º da Resolução 399-2010, presta-se a garantir o direito ao contraditório e ampla defesa, e não significa que todo e qualquer argumento seja igualmente válido para excluir a responsabilidade das distribuidoras pela eficiência na contratação do sistema de transmissão. Acresce-se que a Resolução Normativa 399-2010 altera a redação do capítulo do artigo 15 e revoga o parágrafo único da Resolução 281-99, razão pela qual, como o cálculo da eficiência refere-se a setembro de 2012, deve-se concluir que o dispositivo não estava mais vigente. Deve-se, portanto, manter a decisão contida no despacho da SRT de número 2.221 de 2.212 de 2016. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-006930-2013-195, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletropaulo em face ao despacho 2.212 de 2016 e no mérito negar o aprovimento para manter na íntegra a decisão. Então, é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletropaulo em face ao despacho 2.212 de 17 de agosto de 2016 e no mérito negar o aprovimento no sentido de manter na íntegra a decisão recorrida. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.